10 de dezembro de 2022, sábado nosso... Estamos nas ruas. Vamos lá. Praça... Dirceu de Castro Fontoura. A maravilhosa Dirceu de Castro Fontoura, aqui na Unipe, essas casas maravilhosas. É uma das duas maiores praças de São Paulo, Pinheiro da Cunha e a Fontoura. Vamos lá, pessoal. Iluminação. Aí, ó. Já começa a enterrar. Até sexta-feira que vem, tá toda a praça iluminada. É de 29 a 31 postes de luz, das duas praças, a de cima e a de baixo. Há menos de dois meses nós estivemos aqui. Não, não, menos. Um mês e meio. Menos de dois meses. Um mês e meio. Isso é recorde. Segundo, área de cães embaixo da árvore, lá linda, que vão ter duas. A única praça que vai ter duas. Terceiro, eu quero saber de vocês. Vocês querem uma quadra de futebol de areia? Futevôlei, quadra de areia. Futevôlei, futebol, tudo. Beat tênis. Beat tênis. Seria a pública. Só este vereador tá fazendo. A primeira da Vila Carioca de São Paulo. A segunda seria aqui. Eu precisava de um acordo de vocês, uma baixa cidade de vocês, concordando com uma quadra de futebol de areia aqui. O recurso, o vereador já disponibilizou. Agora é a comunidade se manifestar pelo interesse e nós vamos atender. E essa semana vamos estar com o coronel comandante da região pra conversar com ele. Sabe qual a nossa diferença pros outros? É que nós somos de verdade.